Boa tarde, estamos no bar Bela Santos, na rua Alameda Santos. Venha conhecer esse bar incrível, tem um cardápio bem variado, bastante coisas. Você pode trazer sua família para almoçar, ou também você que trabalha perto, na região, pode vir almoçar, que tem um cardápio muito legal, tem carnes, tem frangos, aves, peixes, petiscos, bastante coisa variada. Pode ser para só uma pessoa, ou pode dividir em duas pessoas também, então tem bastante opções.